Música Não há muito, eu pensei nem diante de ti Nenhum outro existe na terra e em meus céus Somente a ti, meu amor Não existe alguém, não tem esse amor O meu coração não anseia mais ninguém Senhor Jesus, minha vida cantou Ofereço a ti, minha tua coração És meu rei, resgataste meu ser Jesus, sou tocado por tua vontade Teu amor constante, o meu coração Quebrantado por tua graça Levantar em minhas mãos Em louvor a Cristo Encantado em um ponto a grandeza O teu sacrifício por nós na cruz Tua santidade me faz mostrar Senhor Senhor Me rendo a ti Não me cansar Não me cansaria de glorificar A alegria que transbordasse o coração Venha na alegria Venha na alegria Encontra em ti Jesus Tu és o maior tesouro Nada mais Encontra em ti Encontra em ti Encontra em ti Tens o nome Tens o nome mais doce Que o meu Jesus Sou tocado por tua vontade Teu amor constante, o meu coração Quebrantado por tua graça Levantar Levantar em minhas mãos Em louvor a Cristo Encantado em um ponto a grandeza O teu sacrifício por nós na cruz Tua santidade me faz mostrar Senhor Eu me rendo a ti Me rendo a ti Me rendo a ti Me rendo a ti Te levantar em um ponto da graça Levantar em minhas mãos Te levantar em minhas mãos cantando com a grandeza Peu que me renda o desafio Te levantar em minhas mãos Te levantar em minhas mãos Te levantar em minhas mãos E a ti Me tapar em minhas mãos Me rendo a ti Te levantar em minhas mãos Santidade me faz testar, Senhor Me rendo a Ti Me rendo a Ti Me rendo a Ti